Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui da nossa querida série de Uchiha Cara, vamos direto ao assunto, com mil joinhas sai o próximo vídeo da série, então se bater mil joinhas sai o próximo episódio Clica no joinha, faz sua parte, se você gosta de Naruto Aproveita também, se inscreve no canal, se for novo tem vídeo de bastante Naruto, aqui tem vídeo tipo de Naruto, de anime, de tudo quanto é coisa Então se inscreve pra não perder nada, ativa o sininho que é muito importante E cara, fica inscrito aí no canal Goten Família Agora sim cara, bora direto pro vídeo, mas antes quero ver todo mundo comentando Mangekyou Sharingan Eterno Bora pro vídeo Ah, mas claro, não esquecendo que esses daqui foram os desenhos que eu recebi no meu Discord Se você quiser me enviar algum, envia lá no meu Discord pra aparecer no próximo vídeo E sério, ficaram sensacionais Bora direto pro vídeo Ah, eu não consigo mexer Ah, vai braço, funciona Na hora certa Eu acho que eu vou conseguir Sair do Aerotensei E não ser mais controlado O que? Espera aí É por isso que você quer matar meu pai? Porque você percebeu isso? Sim, obviamente É o que? O que? O que? O que? O que? Quando eu já tiro esse nível não funciona comigo Droga! O que você está fazendo? Que droga é essa? Cara, me larga! Me solta, vai! O que você está fazendo? Cara, eu nem te conheço! Eu quero saber, como você escapou? Escapou do que? O Genjutsu, seu pai! Você é idiota, cara! Primeira coisa, como você ainda botar um Uchiha de alto nível em um Genjutsu? E segunda coisa, nenhum Jinchuriki cai em Genjutsu! Só os que não controlam a besta! Isso é muito interessante! E como você não sabia disso? Fazendo tanto de coisa idiota que nem você faz! Se deala quem você for! Como eu disse, pode não ser hoje, nem amanhã! Eu vou acabar com você! Boa sorte com isso! Nunca! E o que você está fazendo aqui, afinal? Eu encontrei o corpo do seu pai e resolvi ajudar a usar ele na guerra! Espera aí, cara! O que você está falando? Me solta! Espera aí, foi você que achou o corpo do meu pai? Sim, exatamente! Mas a culpa é minha, é sua! Minha do que? Cara, você encontrou o corpo do meu pai! Sou eu que vou acabar com você, cara! Ele deu a entrar ao mundo dos mortos, não aqui! Não há sorte, porque você concordou com a presidência de reitados sobre o clã! Espera aí, então... O que você tem a ver com isso? Ah, eu fiquei sabendo disso! Você matou todos os seus amigos! Satsangão! Maldito! Cara, você é completamente maluco! Não sei de onde você está tirando essas coisas! Desabilitado! Bruno! Vem aqui, cara! O que aconteceu? Basicamente, você foi preso em um genjuto! Com esse biakugan aí, você não consegue nada, cara! É, biakugan não tem genjuto! Eu sei! Mas se você não cair no genjuto, você era uma boa! Espera um pouco aí! Calma aí! Deixa eu falar com esse cara aqui! Eu queria saber! Como que você tem isso? Cara! Eu sou muito mais experiente do que você pensa! Já passei por Akatsuki! Ainda sou de um ninja elite! Cara, eu cuido de todos os setores da guerra! O meu time é o único time que cuida de todos os setores da guerra ninja! Você devia saber disso! Encapuzado! E agora como eu descobri? Foi você que trouxe meu pai! O Shisui e o Fugaku do mundo dos mortos, cara! Eu não posso garantir uma coisa dessa! O Shisui tinha completado o ciclo inteiro dele aqui pra mim! Ele já fez tudo o que ele podia fazer! E por essa via! E por esse mundo! E o meu mestre Fugaku, cara! Ele já tinha aceitado! O destino do Clã-Tiha já tinha sido escrito há muito tempo! Que é ser destruído por Itachi! Eu vou acabar com isso agora! Vai ser com o Rasengan! E toma! Perfeito! Tá! Dei um jeito nisso! Cara! Você viu aquele maluco? É totalmente... Completamente louco, cara! E eu não lembro de alguém assim no Clã-Tiha! Eu também não faço ideia de quem ele seja! Desse jeito não, cara! É! Tá! Mas você mandou bem! Eu sei, mas... Tem algo errado! Acho que ele ainda tá vivo! Tá, tropa! Sikin de prontidão! Beleza! Tá! Por aqui, por aqui! Ah! Vamos lá! Deve estar pra essa direção aqui! Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Se esse cara tiver... É... Em condição de luta ainda, vai ser péssimo! Pera aí! Cara! Aquela é a Haruno! Que? A Haruno? Parece que a luta ainda acabou contra o Tia! Contra o Tia não, contra o Shisui! Ou... Sei lá! Será que o Shisui conseguiria fugir do... Do Jutsu de Erotensei? Hã! Hã! Relaxem! Ele está imobilizado! Tem certeza, cara! Ele... Nem sempre tá... Tá de boa! Fica tranquilo! Ele está imobilizado! Tá! Eu confio! Tá! Maldito! Então parece que você... Realmente tá imobilizado! É! Você é um cara ruim! Você é um cara bem ruim! Mesmo não sabendo quem você é! Já tentou matar muita gente! Inclusive meu pai! Se você mesmo trouxe ele dos mortos! Você trouxe ele dos mortos pra matar ele aqui, cara? Só porque ele te traz ameaça? Olha! Eu vou descobrir quem você é! E a sua identidade será exposta pra todo mundo que eu puder expor! Calma aí! E vai ser agora! Eu acho que não! Peraí! O quê? Ah, droga! Espera! Ele criou um clone logo atrás dela! Fica tranquilo! Fica tranquilo! O quê? Sobre cuidado! Peraí, Bruno! Eu vou usar! O... Câmera lenta! Não! Para de ser louco! Cara, eu tenho que parar o tempo, cara! Eu tenho que parar o tempo! Você tá esgotado! Se você usar, você vai morrer! Eu não ligo! Pra salvar ela, eu tenho que fazer isso, cara! Eu vou parar o tempo! Você vai definir sua morte! Não interessa! Eu vou parar o tempo! 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 O que aconteceu? Que droga foi essa? Pai! Pai! Você foi muito rápido! É por isso que me chamam de... Relâmpago Sombrio! Presta atenção! Você... 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 Precisava da minha ajuda e eu... De qualquer jeito já estava morto, filho! Tá! Mas... De qualquer jeito! Por que você entrou na frente da Kunai? Foi pra salvar... A sua amiga! Pai! Muito... Obrigado! Ela é muito importante! Mas... Outra coisa... Eu... Sacrifiquei mais uma coisa... Além... Da minha própria... Ressurreição... Espera! Do que você está falando? Eu acho que... Talvez esse mascarado não enxergue mais direito... O quê? Espera! Você... Literalmente... Literalmente... Acertou uma Kunai no xeringã dele! Isso foi incrível, pai! Maldito! Espera! Acho melhor você sair daqui, cara! Ah! Toma! Vai sair daqui! Droga! Tá! Pelo menos tudo certo, Bruno! Quer dizer... Cara... Nem tudo! Pai... Olha... Eu... Eu prometo vingar você! E a minha mãe! Você já fez o bastante! Eu já estava morto de qualquer jeito, filho! E eu... Me sacrifiquei por você quando fiz o selo da morte! E se ele é uma tatabe dentro de você! Agora... Presta atenção! Uma coisa... Muito importante! Vai acontecer! Eu... Preciso que você fique com o meu xeringã! Espera! Como assim? Pra que isso? Eu já tenho os meus! Fica tranquilo! Você vai entender! Tá! Pera aí! Só um minuto! Hirono vem aqui! Levanta! Tá! Vem! Eu preciso que vocês prestem atenção! Como eu disse! Ah... Eu preciso que o Ten fique com o meu xeringã! Você vai entender mais pra frente o que acontecerá! Garota! Você me lembra muito! A minha esposa há muito tempo! E acho que você pode cuidar do meu filho! Assim como esse Ryuga! Quero que vocês dois o ajudem a vencer a guerra! Goten! Ajeita! Seus poderes aumentarão! E você perceberá durante a luta! Agora! Diga pra sua mãe! Aproveitando que ela está viva! Que! Eu a amo muito! E estarei esperando num paraíso! Assim como estarei esperando você! E... Até lá! Nós nos encontraremos! Pode ficar em paz! E... Me desculpe por... Não ter conseguido e ter uma infância boa! Isso... Pra mim foi uma coisa bem ruim! Pai! Fica tranquilo! Eu consegui cuidar de mim mesmo! Eu... Lavei minhas roupas e... Tive muita ajuda do Sr. Minato! Ele cuidou de mim! Como se fosse um pai também! Ainda bem! Aquele garoto era inteligente! Foi o maior gênio que eu já vi na minha vida! Tá! Pai! Pode ir! Muito obrigado, filho! Tome meu Sharingan! Eu... Sinto muito, Goten! Selar! Selar! Tá! Tá selado! Perfeito! Tô vendo que todo o pessoal tá aqui, então... É melhor eu falar com o Kakashi! Ah... Kakashi! A gente batalhou contra muita gente nesse setor e... A gente fez o máximo pra selar todos que a gente pôde! Até mesmo o Shisui! Até mesmo o Fugaku! E até mesmo o meu pai! Como você pode ver, o corpo dele tá selado aqui! E... Calma! Realmente, todos tem que ser selados! Ah! A técnica do segundo Hokage? Cara, talvez! Mas... Ela parece que tá aprimorada e... Diferente! Parece que foi feita por alguém muito forte! E muito complicado de vencer! Mas meu pai... Disse pra mim que confiava em mim! E me deu os poderes dele! E assim como ele confiou em mim! Eu confio em todos vocês aqui do setor! Que vocês ajudarão Kakashi a vencer a todos! Zabuza! Seja lá quem for! Qualquer Jounin que estiver aqui! Qualquer cara que estiver sendo controlado! Vocês ajudarão! Então... Eu confio em vocês! Agora... Eu... O Bruno... E a Haruno... Iremos para o setor mais complicado! A quarta divisão! Literalmente! A divisão de batalha que longo alcance! Olha... Mas você tem a noção que a quarta divisão... No caso a divisão do Gara... É uma divisão que... Mas vai ter... Vai ter mais lutas lá né? Eu sei! E provavelmente é mais difícil! E é por isso que eu quero ir pra lá! Eu já recuperei boa parte do meu chakra aí! Meu pai confia em mim! Eu tenho e sou obrigado a fazer isso! Ele se sacrificou pela Haruno! E aposto que ela também quer! Quero e vou fazer isso! E o Bruno... Também ajudou a acelar o Fugaku! Então acho que ele quer fazer isso também! Com certeza! E a gente vai até lá! Sei que é lá que poder meu pai tenha dado pra mim! Esse poder vai ser bem utilizado! Tá! Então... Tudo que eu posso fazer agora... Eu desejo a boa sorte pra vocês! E eu pra você também Kakashi! Agora saiba velho amigo! Isso vai ser mais complicado aqui! Qualquer um que tá pensando! Era o Tensei e a técnica que traz os mortos! Ou seja... Podem ter mais pessoas poderosas aqui! E bem mais poderosas que os álbuns! Então... Eu confio em vocês! Você vai dar um jeito nisso! Agora... Haruno! E Bruno! Vamos usar a técnica do Deus Voador! E teletransportar! Para a 4ª Divisão! De batalha! De longo alcance! Muito bem! Então vamos lá! 3... 2... 1... E vamos! A verdade é que a guerra acabou de começar! A verdade é que a guerra acabou de começar! A verdade é que a guerra acabou de começar! A verdade é que a guerra acabou de começar! A guerra acabou de começar! A guerra acabou de começar! A guerra! A guerra acabou de começar! Obrigado.